Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje novamente voltando a falar sobre o Global Offensive Também aí sendo chamado de CSGO Mobile Um jogo que surgiu do nada, pegou todo mundo de surpresa Hoje eu vou falar sobre o futuro do game, o que esperar do jogo para o cenário mobile Ontem eu postei um vídeo falando sobre o jogo de maneira geral, eu não tinha ainda comentado sobre o game Infelizmente eu fiquei de fora do servidor de teste, dei muito mole, demorei muito para entrar no game Fiquei sem vaga lá, acabou, então não adianta você baixar porque você não vai conseguir jogar Por isso que eu não coloquei o link para download, beleza? Porque não tem como jogar O servidor já está cheio, mas hoje eu vou falar sobre o futuro do game, o que esperar desse jogo aqui no cenário mobile brasileiro Muitas pessoas estão comentando sobre um possível strike do jogo, um jogo ser cancelado Até o Caveirinha fez um vídeo, eu falei sobre isso também no vídeo passado Uma pessoa conseguiu descobrir a empresa que está por trás do jogo E essa mesma empresa que se chama Perfect World já fez a colaboração com a Valve Essa empresa Perfect World levou o CSGO para a China, beleza? Ela que coloca, ela que comanda o CSGO na China Então isso já é um bom caminho, já é um bom caminho, já é uma esperança muito boa Ainda a Valve não se pronunciou, beleza? Ainda vamos ficar um pouco com o pé atrás Mas eu tenho muita esperança de que sim, a qualquer momento eles vão anunciar O jogo vai vingar, o jogo vai continuar e também vai chegar para o Brasil Acredito que a empresa vai dar um foco gigantesco aqui no Brasil Vai dar um foco gigantesco, porque pode ter certeza lá um servidor de teste Bota aí cara, 70%, 80% dos players são brasileiros Tem muito brasileiro jogando esse game lá, o brasileiro é fanático por CS O jogo de tiro por FPS, o brasileiro curte muito Imagina só a versão original, a versão ali idêntica do CSGO para o mobile Mano, é maravilha, maravilha Outra coisa, o jogo é muito leve em questão de armazenamento O jogo instalado dá mais ou menos 1GB Instalado para baixar 800MB, depois de instalado 1GB Então o jogo é bem leve, super leve Eu vi pessoas comentando na live do Caveirinha que o J7 Ele estava rodando o jogo aí com 30fps mais ou menos Mas o jogo, lembrando, o jogo tem muita coisa para melhorar Ele ainda está em fase de teste Se eu não me engano é um alfa ainda Então tem muita coisa para melhorar Muita, muita coisa, o jogo vai se ajustando Vai ajustando as movimentação, os utilitários, as armas Então tem muita foi a empresa A própria empresa, ela tem o Facebook dela oficial Já lá a página, vou deixar também na descrição do vídeo E ela ligeiramente está colocando informações E uma coisa que ela fala lá, que eu achei bem interessante É que ela vai criar um jogo justo para todos Que todo mundo possa se divertir Um jogo que não seja pago para ganhar Um jogo que não seja pay to win, tá bom? Um jogo justo Então empresas assim costumam muito crescer Foi igual o caso do área F2 A galera estava encantada com o área F2 O feedback da empresa era maravilhoso A loja, o mercado, o modo de você fazer aquisição de coisas Era muito, muito tranquilo Um preço acessível para os brasileiros Então esse jogo, acredito eu, que vai ser a mesmíssima coisa Porque a empresa vai olhar para o mercado aqui do Brasil Que é um mercado que consome muito jogo mobile, cara É o terceiro maior do mundo que consome jogos mobile Então as empresas sempre tem um olhar aqui para o Brasil Tá bom? Então as empresas de mobile sempre tem aquele Opa, o Brasil ali, vamos dar atenção para os carinhas lá Vamos fazer uma coisa bacana que vai bombar E se a empresa fizer uma coisa boa, bacana, o jogo vai bombar E galera, estamos falando DCS Eu sei que a M2, mas você joga COD Eu gosto de jogar COD É totalmente diferente Sim, cada um tem um gosto Cada um tem um gosto Cada um tem um estilo de game O COD, o COD Mobile é um jogo arcade Cara, eu amo COD Mobile Foi um jogo que me trouxe aonde eu estou Que me deu aí seguidores, inscritos Eu só tenho a agradecer muito ao COD Mobile Eu não vou largar COD Mobile Tá bom? Mas com a chegada desse game CS, o CS, o Global Offensive Com certeza eu vou criar conteúdo Porque, cara, é também um jogo que eu gosto muito E que vai atrair também um outro público para o canal Porque viver só de um Viver só de um jogo, cara É muito complicado Ainda mais a situação do COD Mobile hoje em dia Que não está muito boa das pernas, sabe? Não está tendo muito investimento O COD Mobile está muito parado, tá? O COD Mobile só hype para início de season Isso é certeza É pelo feedback do meu canal É só início de season COD hype Depois, para Então com a chegada de novos jogos E também esses CS e Go Mobile Vai ser muito bacana Muito mesmo A empresa, pelo que eu vi Ela vai dar um feedback bacana Para a galera A comunidade aí começando a crescer A galera que joga outros jogos Stand-off Eles vão migrar Essas pessoas não Jogam Essas pessoas Jogam Stand-off Jogam Critical Ops Porque ainda não existia um CS Go Mobile Demorou muito para chegar Então com a chegada Alguns players mesmo Gostando do stand-off Elas vão lá Ficar brincando Stand-off Mas só que elas vão migrar Para o CS Isso não tem como Porque vai começar a atrair O público E foi o que eu falei no último vídeo Esse jogo Se realmente For para frente Se o jogo for oficial A empresa mesmo Fala É oficial Vai vingar o jogo Vai Galera Esse jogo tem potencial Eu estou falando Esse jogo tem potencial De bater com frente Com o Free Fire Tem Tem potencial Porque Jogo de tiro O brasileiro Ama Ama E é um jogo leve Aparentemente leve Vai rodar em diversos celulares Configurações baixas Que infelizmente O poder existivo Do Brasil Não é tão elevado Nem todo mundo Tem um celular potente Para rodar um jogo potente Porque o COD Mobile Ele exige um celular Mediano para cima E vem apresentando Diversos tipos de problemas Ultimamente Então Olha só O cara que está estressado Com o jogo Olha só O cara tem um celular Bacana O cara gastou 3 contas no celular Aí o cara vai jogar O game O game toda hora Dando problema Crash a Nutella Tela preta Bugs infinitos Quem é que vai Mesmo a mano Quem é que vai jogar o game Uma hora tu vai estressar Não tem como Uma hora você vai estressar Vou jogar essa merda Mas não Desculpa aí a palavra Não vou jogar isso Mas não Opa Deixa eu ver esse joguinho aqui E CS Caramba CS GO Olha que jogo bacana Ah mas eu não gosto De essa mecânica Beleza Vou jogar O cara vai jogando Vai aprendendo a jogar Se o cara gostar Meu amigo O jogo não der problema Se as coisas Funcionarem Para ele ali Mano O cara abandona O cara abandona o jogo Mesmo a mano Ele vai deixar O code mobile instalado Vai deixar o code mobile instalado Vai brincar de vez em quando Vai brincar de vez em quando Vai matar a saudade Mas cara Ele vai focar no jogo O jogo está dando alegria Para ele O jogo está trazendo felicidade Para ele Entendeu É assim que funciona a parada Por isso que eu estou começando Já A também A mirar nesse jogo Estou começando com o Caveirinha Direto aí E cara Caveirinha está animado Também estou animado E Hype Hype demais Entendeu Aí outros Outros criadores de conteúdos Maiores de CS Começar também a falar Desse jogo A tendência é só Atrair Mais pessoas Chegar ali Na galera Nossa velho Esse jogo vai Bombar muito Esse ano de 2021 Estou vendo Estou vendo Vai ter loja Loja com preço justo Vai ter as armas As raridades das armas Muito dentro do CS Isso é muito bacana Cara Imagina só O cara conseguir as caixinhas De graça no jogo Tirar uma arma rara A pessoa que não tem condição De comprar Infelizmente Um item Quem é uma caixinha lá Abrir as caixinhas E ganhar uma arma rara Imagina com a felicidade da pessoa Com uma skinzinha de AK Uma skinzinha de ALP Imagina Vai ficar todo mundo feliz Cara Muito Muito feliz E Pelo que a empresa Tem ali Se mostrado No Facebook Pelos posts Cara Olha Uma coisa bacana Demais E Vamos aguardar Data de lançamento Não tem O jogo ainda está Em fase de testes Bem inicial ainda Então muita coisa vai rolar Eu chuto que esse jogo Seja lançado lá Para o meio do ano Pelo andar da carruagem Pelo que Pelo que vem sendo feito aí Eu acho que até o meio do ano E outra coisa Cara A qualquer Eles com certeza Eles vão olhar Tem muito brasileiro jogando Foi o que eu falei no começo Tem muito brasileiro jogando Vamos dar atenção para o Brasil Muito brasileiro fodando no Facebook Porque brasileiro é assim Brasileiro é isso mesmo Brasileiro é chato É chato É chato O povo brasileiro é chato Aí Os brasileiros Frodando no Facebook Os caras vão Opa Calma aí Vamos ver o Brasil ali Próxima beta do Brasil Lança aí Meu amigo Aí É aquele Estouro Mano Aquele estouro É um jogo Que tem um potencial Enorme E eu estou Hyped demais Não só esse jogo Chegando Mas também tem outros jogos Chegando aí Mobile Porque ficar na mesmice É chato É chato demais Eu amo O COD Mobile Não tem como Eu gosto muito De jogar esse jogo Pra caramba Pra caramba mesmo Mas Ficar naquela mesmice É complicado Sabe Se trazer algo novo Renova Um público novo Não fica naquela mesmice Beleza Então É um jogo Que tem um futuro Promissor demais Tá bom Competitivo desse jogo Ups Nem se fala Família Hoje mesmo Eu Eu tuitei Antei no meu Twitter Uma pessoa Que eu nem imaginava Que me seguia O cara é caster Narrador Comentarista De jogos De CS Gold Apex De caramba Todo O cara O cara Marcou no Twitter Falou Galera Aí ó Possível O COD Mobile Chegando Eu falei Rapaz Fiquei doido A galera Já tá de olho Os peixes Grandes Já estão Já Atenção Nesse jogo Beleza Porque já Tem gente Vendo Já que tem Potencial Pessoas grandes Já estão de olho Nesse jogo Porque tem Coisa grande Vindo por aí Beleza Eu tô Ali fechado Com caveirinha E cara Tentar subir Essa comunidade Porque esse jogo Tem potencial Muito gigante Cara Tô vendo Tô vendo Tô vendo Que vai dar Muito bom Então você Criador de conteúdo Que pretende Começar a fazer Vídeos de jogo mobile Iniciar Foque nesse game Vocês vão crescer Confia Foque nesse game Quanto mais Criadores de conteúdos Tiverem ali Fazendo vídeos Vai dar muito bom Vai ser tipo Free Fire Porque a comunidade Do Free Fire Os criadores De conteúdos São unidos Queriam ou não São unidos Então O jogo Cresceu Por causa disso Então esse jogo Também pode Crescer Tem potencial Muito grande Gigantesco Sem Dúvidas Tá bom Então Tô animado Tô hypado E Vambora Outra coisa Também Acho que eu Comentei isso No início Do vídeo O jogo Tá em fase De teste Muita coisa Para mudar Muita coisa Mesmo Ainda tá no início Tá engatinhando Mas pelo jeito Que já tá Tá fenomenal Tá todo mundo Elogiando Tá bom Então É isso aí Vamos que vamos Tô animado demais Mais um jogo novo Mais um conteúdo novo 2021 Vem aí Com diversas novidades Então tamo junto Forte abraço Se curtiu o vídeo Não se esqueça De deixar o like Se inscreve no canal Daquela força Me to games Até a próxima E fui Falou Obrigado Do